Fale por você, meu amor. Eu sou super organizada. Ferdinanda! Oi. Ferdinanda, a próxima vez que você largar tua espiruca no banheiro, eu vou jogar ela dentro da privada suja. Larga minhas meninas. Solta elas. Calma, filha, calma. Não vai acontecer nada com vocês. Mamãe tá aqui. As verdadeiras bagunceiras aqui, ó, da casa. Aí, ó. Ah, filma mesmo. Filma. Eu é que vou te filmar, linda. Porque teu quarto tá parecendo o lixão da mãe Lucinda. Tá? Aqui, ó. E o teu que tá parecendo lá o... Calda, presidente Vargasujo, dia de carnaval. Chega! Chega, pelo amor de Deus, gente. Chega, parem de brigar. Que coisa! No início do episódio, eu achei que ia ficar todo mundo junto pra gente descobrir quem é esse arroba bagunceiros. Pois é, porque tá bombando horrores, tá? Esse arroba. Cada vez mais. Mas eu vou descobrir quem é. Na verdade, eu já descobri. Eu não tenho provas, mas eu tenho convicções. Inclusive, essa pessoa é a que todo mundo aqui menos desconfia. Tá bom? Durmam com essa. Como assim? Você solta uma bomba e vai embora? Parecendo o Mestre dos Magos? Cara, isso tá parecendo a Caverna do Dragão mesmo, gente. Há 12 anos a gente não consegue sair desse palco. Alguém mostra a saída pra gente, pelo amor de Deus, cara. Isso aqui é Caverna do Dragão e Ferdinando. Olha o recalque vindo. Desviei. E será essa pessoa que a gente menos desconfia? Quem será? Já? Já? Ó, gente! A pessoa que nós menos desconfia é minha comade. Não tem como ser minha mãe. Não tem como. Não tem como. Como assim não tem como ser? Vamos pensar aqui direitinho. Qual é o cômodo da casa que o arroba bagunceiro ainda não postou? Cozinha. Tá vendo? Meu Deus! Entrei no ovo, saí eu tô chocada. Olha, Ferdinando, eu vi que você tá chocada mesmo. Tô chocada. Olha, que foi minha comade, ela vai ter que ter uma explicação muito boa. Pois é, e a gente vai descobrir tudo, porque nós somos quem? As Panteras detonando. Vambora, mais uma vez. Direito e palco. Ai, caraca! Tem gente de todo o Brasil me mandando mensagens. É aqui, São Paulo, Mato Grosso. São muitos seguidores, muitos seguidores. Eu não sei responder todas essas perguntas. Que saco, que saco. Eu não sei como dobrar o lençol de elástico. Que merda, não sei. Ah, não tem que pagar esse preço. O que que é, Leandro? Tá aí caçando macho no aplicativo de pegação de novo? Claro que não, cara. Já estou tentando apagar um perfil aqui, mas eu não sei como fazer não tendo nada de rede social. Ah, eu posso te ajudar. Eu entendo um pouquinho. Me dá aqui que eu te ajudo. Não, claro que não. Não, já estou fazendo para um amigo, de um amigo, de um amigo que é discretíssimo, fora do meio. Não, mas tudo bem. Eu não conheço ninguém. Pode me dar aqui que eu faça isso. Para, para, Reginelle. Não toque em mim, não me beija. Não me beija, Reginelle. Para, para, Reginelle. Fala daí que eu faço daqui. Nossa, tá bom. Vai lá. Você tem que entrar na bio, aí você vai editar, deletar, e pronto. Pagou o perfil. Nossa, que fácil, Reginelle. Você é um gênio. É fácil. Como eu sou burra. Ai, como eu sou burra. Não sabia nada. Reginelle, obrigada. Obrigada, Reginelle. Lindo, gostoso, seu gostoso. Depois eu te beijo, tá, Reginelle? Tá bom, tá bom. Obrigada, Reginelle. Eu sou um bom amigo, né? Obrigada, Reginelle. Que figura, gente. Eu sou um gênio só porque eu ajudei ele aqui rapidinho. A figuraça, né? Que coisa, meu. Eita, que apagaram o perfil arroba bagunceiros. O que é que vocês estão falando, gente? É você. Você que é o arroba bagunceiros. Comade, tu é fofoqueira da internet. Que fosse Reginelle que é X9, tudo bem. Mas tu, Comade, ó. Dá-me paciência, senhor. Dá-me paciência. Me expondo a nossa intimidade nas redes sociais. Cara, que jogo sujo, mãe. Ela é safada? É safada. Ela errou? Ela errou. Ela é fofoqueira? Fofoqueira é a linguaru da X9. Ah, tem um negócio a favor dela. Ela é ré primária. Obrigada. Obrigada por você me defender. Agora, você pode me dizer o que foi que eu fiz? Ai, Ferdinanda. Então, vamos logo fazer essa careação. Você vai ter que explicar cada post. Se um for assim, sim. Mostra aí, Jéssica. Gente, aqui. Sumiu o arroba bagunceiros. Graças a Deus. Graças a Deus. Ela você apagou. Você é fofada, Jô. É claro que você apagou. Tá na cara que ela apagou. Tá, tá na cara. Tá apagada. Olha que tal. Esse limão é esse? O que que tá acontecendo? É, calma, calma. Aproveita que tá todo mundo aqui pra eu falar logo. Eu perdi a paciência com vocês, tá? Nenhum de vocês mais vai ser o administrador disso daqui. Ai, graças a Deus que eu sou herdeira mesmo. Vai querer herdar o quê? Cacos, restos? Cara, você é cruel, hein, mãe? Eu já escolhi. Já decidi quem é que vai administrar a pensão no meu lugar. Alejandro. Traidora. Usurpadora. Calma, calma. Um momento, um momento. Já não mereço. Não merece mesmo. Pelo menos ela foi sensata. Tem autocrítica. Mas por que você tá dizendo que não merece? Atenção. Eu tenho uma revelação importante a fazer. Gente, como assim? Eu nem lembrava que a Reginell tava no episódio. Não só estou, como vim solucionar a trama. Babaca! Eu sei quem criou o perfil Arroba Bagunceiros. A gente também sabe. Chegou tarde. Foi minha mãe. Aí que você se engana, Jéssica. Não, 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 não foi a sua mãe. Essa pessoa era um lobo em pele de cordeiro. Muito bem. Você vai confessar o que é que eu diga? Já confesso. Fui eu. Fui eu que criei o Arroba Bagunceiros. Que merda, dona Jo. Dona Jo. Dona Jo, eu sou um mau caráter. Dona Jo, eu sou muito mau caráter. Dona Jo, você não pode confiar em mim, dona Jo. Eu sou muito mau caráter. Eu sou mau caráter. Eu sou mau caráter. Gente, eu não acredito que a Alejandro saiu diretamente do Orkut pra gongar a gente. Pra acabar com a nossa vida, sabia? Você... Você não merece nada. Você não merece mesmo, tá? Agora chora, bonequinha. Isso, bonequinha. Chora mesmo, bonequinha. Chora dessa, bonequinha. Graças a Deus, eu sou a pessoa boa. Eu sou a pessoa que eu tenho um bom coração. Eu vou deixar você escolher o teu cartigo, tá me entendendo? Ou tu lava minha calcinha, ou tu me depila, ou te dou três tapas na cara. Escolhe. Sem violência, até porque eu sei que a Alejandro só fez isso, porque igual a mim, não aguentava mais ver essa bagunça aqui da pensão. Eu sou igual a você. Isso. Eu sou igual a você. Gente, eu não acredito nisso. Dona Jo passando o maior pano pra Alejandro, cara. Cadê Samanta Chimutis nesse momento? Cadê? Cadê? Ai, Ferdinando, deixa de ser dramático, ciumento. Olha só, eu proponho que a gente faça um mutirão aqui na pensão, hã? Gente. Gente, pelo amor de Deus. Ninguém se mexe, Jessica. Mas ninguém se mexeu. Tem duas horas que ensinam a mesma máquina. Tudo bem. O Jessica aqui foi criar outro perfil fake. Não, não. Olha aqui. O mais você tá querendo vir aqui em casa pra conhecer a família que ficou famosa no Arroma Bagunceiros. Meu Deus do céu, não vejo a hora de sentar naquela mesa, tomar um café com na Maria. Gente. Tereza, e eu vou realizar meu sonho de aparecer na Globo, viado. Gente, então a gente tem que correr e arrumar tudo rápido. Não, pelo amor de Deus. A gente ficou famoso justamente pela bagunça. Bora bagunçar mais? Não. Chega onde você vai, eu vou bagunçar.